Fala, galera! Beleza? Que isso, Bruno? O que tá acontecendo? Vai tropeçar? Ai, cara, não sei. É porque eu tô sentindo o chão meio escorregadio. Acho que eu tô vendo tanto BBB que eu tô com muito medo aqui de pisar em ovos, igual a galera da casa, sabe? Ah, olha, pisando em ovos, entendi. Meu Deus do céu, mas por favor de se segurar, fica firme, porque tá começando agora o nosso TVT BBB. Aê, finalmente! Que saudade que eu tava dessa nossa zoeira maravilhosa aqui no YouTube. Eu também. Olha, amigo, eu tava doida pra vir aqui pro YouTube, pra rever os momentos mais icônicos que rolaram até agora nessa casa, que, aliás, começou lotada, né? 21 participantes, gente. Que 21 participantes? São 20. É BBB 21, mais 20. Ah, você não viu? Tem o 21º? Não tem, tem. Nossa, gente, alguém fala pra ela, só tem 20. É a direção do programa. Você tá louca? Olha, você que não prestou atenção, faltou você ver, porque tem lá um fantasma. Ei, que papo doido é esse? Esse pé de pato mandalou três vezes. É, é o fantasma do cancelamento, meu povo. Tudo bem, né, que ele é invisível, mas só se fala nele. Grudou em todo mundo lá na casa. E eu achei até que ele fosse atender o Big Phone. Olha, gostou, gostou. Olha, nesse clima gostoso de faculdade de engenharia e arquitetura, com todo mundo querendo construir e desconstruir, que a gente recebe a primeira eliminada da semana. Vem pra cá, sua linda, Kerline. Ai, gente. Muito obrigada. Seja bem-vinda. Bruno gosta, né? Ele gosta de fazer gracinha. Estou vendo, já percebi. Não, mas isso foi maravilhoso, eu não podia deixar de lembrar. Kerline, seja muito bem-vinda. Aqui fora você tem que usar máscara, mas eu tô achando que você tá até respirando mais aliviada fora da casa, né? Foi muita treta que você passou. Muita treta. Jamais imaginaria que seria um pesão desse. Mas e aí, já deu pra colocar a cabeça no lugar? De ontem pra hoje? Como é que tá? Não. Não? Ainda não deu. Eu ainda não parei. Na verdade, acho que eu vou descobrir tudo hoje, assim, com vocês. Vamos descobrir junto, Ker. Se prepara, porque essa conversa ainda vai render muito. Aliás, se prepara, que a gente já te chamou pra bater um papo de ex pra ex. Fica tranquila. Bruno, ele fala assim, mas é porque a produção não chamou nenhum ex seu. Prometo. É porque eu, além de apresentadora desse babado aqui, também sou ex-BBB, como você. Seja bem-vinda, família! Bate. Bate pra ex. Então, agora, a gente vai fazer esse quadro que é de ex pra ex. A gente vai rever alguns dos seus momentos, né? Que você viveu lá na casa. E eu vou tentar me colocar no seu lugar, dizer como eu reagiria. Enfim, o que eu faria se estivesse na sua pele? Combinado? Combinado. Então, bora lá pra primeira situação. Descobrindo que alguém na casa me acha uma cobra. Gente, quem deve ter me dado cobra? Tô pensando. Não fui eu. Ai, eu fiquei pensando. Juro pra você que eu fiquei pensando. Quem dá? Não imagino, porque pra mim eu tava tão... Amiga de todo mundo. Você não faz ideia? Juro que não. E aí, quer? Ficou desestabilizada? Assim... Fiquei, mas não fiquei. O queridômetro fala mais sobre a pessoa que te dá do que quem recebe, né? Então, eu pensei assim... Não, deve ter acontecido alguma situação que eu não tenho nem ideia do que foi, mas atingiu a outra pessoa. Fiquei naquela de vou tentar saber se eu magoei alguém... De caçar o motivo. É, mas se eu desconfortei alguém ali pra tentar resolver, porque logo na primeira semana, né? Resolver de cara uma cobra. De cara uma cobra? É, oficiana, dramática. Se eu recebesse uma cobra assim, de cara, eu acho que... Eu acho que eu chorava. Depressão. A Vivian ia transformar a cobrinha numa... Exatamente. Eu ia colocar isso ali no meu coração. Eu ainda ia justificar no meu raio-x do dia seguinte, gente. É, eu errei. Eu queria pedir desculpa aqui pra minha mãe, pra minha tia, pra minha cachorra, pra todo mundo. Se eu fui cobra... Juro, acho que eu ia ficar bem desestabilizada. Você segurou bem ali, viu? É tanto que assim, a minha estratégia, desde o começo, era dar coraçãozinho pra todo mundo. Porque eu pensei assim, nossa, eu tô dando pra todo mundo, ali isso vai... Tal hora vai reverberar pra mim, eu vou receber em troca. Não sei se vocês perceberam, mas no começo do jogo, comecei com cinco coraçõezinhos só. Dois dias antes da eliminação, eu já estava com treze coraçõezinhos. Uau! Algo aconteceu. É, é verdade. Mas enfim, vamos pra mais uma situação, então? No mudo, enquanto a amiga depila as pernas bem plena. Eu fiquei mais uma vez, eu me senti enralada porque eu falei que eu não pegaria ninguém. Mas eu me senti tipo estranho por falar isso, entendeu? Que não pegaria ninguém. Que não pegaria ninguém. Que não pegaria ninguém. Aí ele falou... Vai ter que falar assim, alguém que tu pegaria. Pô, tu não pegaria ninguém? Eu falei, cara, eu não pegaria ninguém. Mas e se eu quisesse pegar o cupido? De tantas caras que ele já fez? Eu fiz uma com ele, tipo... Besteira. E se eu quisesse pegar o cupido? Mas eu acho que isso é falha do microfone. Eu não tinha prestado atenção na Thaís lá atrás se depilando, gente. Tenho certeza que alguém de casa perdeu isso. Nem eu. Eu tava focada ali em você. Nem eu e tinha mais parado. Mas eu acho que nessa situação, não sei, gente. Eu sou chorona também, mas eu acho que no meu caso eu sou gasguita. Ao invés de abaixar o volume, eu aumento. E aí no teu caso abaixa. Você é mais educado, você fala baixinho. Bruno, é uma questão só de tom de voz. De timbre. Vamos pra próxima situação. Vendo o meu momento fofura se tornar mais um barraco. E eu vou te dar um abraço porque você tá precisando. Tá precisando. Você tá... Me abraça, cara. Me abraça direito. Não, você não tem que ter pra te falar. Você é um otário. Eu sou, mano. Você é um otário. Você fez um teatro maravilhoso. Você não quer me conhecer? Agora você vai me conhecer. E aí, Ké? Pô, que situação, hein? Você já tava ali querendo fazer as pazes, né? Já tava... Já tava tudo indo perfeitamente bem quando... Pá! Aí eu... Ah, não, cara. De novo não. De novo não. Tem pra ver pela sua cara. E na sua edição, Vivian, você tentava apaziguar os ânimos e de repente, quando você via, o seu esforço tinha ido por água abaixo já. Olha, aconteceu. E aconteceu... Só que aconteceu exatamente assim. Porque a briga não era comigo. Tava rolando uma briga ali do lado e eu falei... Você não precisa falar com elas desse jeito. E aí, o problema é que lá dentro tudo fica grandão, né, gente? Uma coisa que a gente poderia resolver é que... Não, beleza. Depois a gente se fala. Lá dentro vira algo grandioso. Então, assim, a gente fica nervosa. E aí, nossa, que argumento xoxo, né? Porque realmente me faltaram palavras. Sabe qual a impressão que dá quando você tá andando a cavalo, que você tá devagarinho e de repente passa o cavalo correndo, aí ele corre também. Parece que tem uma briga e todo mundo embala na briga e vai na mesma briga e ninguém consegue frear mais. É, foi bem isso que aconteceu, né? Que todo mundo meio que ali teve algum motivo pra falar do Lucas. Realmente assim, começou só comigo e ninguém... Ninguém estava do meu lado. Assim, ninguém estava do meu lado na primeira situação com a qual a gente teve uma discussão. Ninguém comprou sua briga. Ninguém, ninguém comprou. E eu achei ok. Eu não queria estar num papel de vítima ali, porque eu acho que quando um não quer, dois não brigam. Então, se eu dei cabimento pra essa situação, eu merecia resolver eu e ele. Que foi o que eu busquei o tempo todo. E aí, depois, aconteceram situações com cada pessoa da casa. Aí, eu já não tinha mais como... Tipo, para, pelo amor de Deus. Que no jogo da Discord, eu falei, gente, o Thiago tá pedindo pra você apontar um cancelador de uma situação que aconteceu com você. E eu me senti super incomodada, que as pessoas estavam apontando a minha situação com o Lucas, que já estava sendo resolvida na calma. Ah, porque o Lucas... Gente, não... Não, 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 não... 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 Me tira dessa mira. Não mexe mais em isso. Não fala mais nada sobre isso. Gente, eu adorei esse react. Mas, Kerline, não foi só lá no BBB que aconteceu muita coisa louca nessas duas últimas semanas, não, tá? Aqui fora do parquinho, o mundo segue pegando fogo. E a gente preparou um quiz pra te ajudar a se atualizar um pouquinho sobre os últimos acontecimentos. Vamos ver se você vai mudar bem. Primeira pergunta. Moradores de Rondônia e Amazonas sentiram um tremor de terra muito forte no último domingo. Qual foi a razão? Letra A. Uma manada de elefantes que atravessou os dois estados numa espécie de excursão até chegar à Floresta Amazônica. Letra B. Um congresso de coach realizado na região fez duas mil pessoas pularem ao mesmo tempo gritando Eu posso! Eu consigo! Aí tremeu tudo. Letra C. Um caminhão virou na divisa entre os dois estados. Em entrevista na TV, o motorista disse Já que é pra tombar, tombei. Ou letra D. Um terremoto com epicentro na Guiana. Deixa eu falar de novo. Guiana. 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 Ou letra D. Um terremoto com epicentro na Guiana que teve também... Ou letra D. Um terremoto com epicentro na Guiana que também teve impactos na Venezuela e no Suriname. Qual dessas você acha? Você ainda lembra? Olha... Olha... Não vale colar, hein? Aleluia. Não sobe não. Eu dei uma coladinha ali, mas eu vou fingir que não vi. Beleza. Mas se fosse do BBB, eu diria que era eu que tinha puxado esse... Do coach aí de... Eu consigo! Eu posso! Eu consigo! Engraçado que na apresentação dos Brothers você tava bem coach mesmo, querendo descobrir a criança interior que ainda não ia entre você. Mas, gente, eu vou de D porque eu dei uma coladinha ali no... Letra D. Vamos ver, Vivian. E a resposta é letra D. Um terremoto com epicentro na Guiana, gente. É, tá vendo? Muita coisa acontece quando vocês estão lá englausurados. Vamos pra mais uma pergunta. Ativistas nos Estados Unidos encontraram uma forma curiosa de incentivar a vacinação contra a Covid-19. Qual é o prêmio que eles vão oferecer pra quem se vacinar? Letra A. Um saquinho gratuito de maconha. Letra B. Uma assinatura do Globoplay pra poder assistir BBB ao vivo 24 horas. Letra C. Uma bota autografada pelo Tiago Leifert, aquela que já vai sozinha lá pro estúdio. Ou letra D. Um show exclusivo da cantora Dua Lipa que topou ajudar na iniciativa. Olha, a bota seria bem interessante, hein? Ele gosta daquela bota. Aquela bota dele é bem marcante, né? Eu vou de Dua Lipa ali. Dua Lipa, vamos ver, vamos ver. A resposta é letra A. Um saquinho de maconha gratuito. Ação Joint for Jabs, baseados por vacina. Vai rolar em Washington, onde o uso recreativo ou medicinal da maconha é permitido. Tá vendo? Tá vendo, amiga? Vamos lá. Terceira e última pergunta. Esse momento de trabalho remoto, com muita chamada de vídeo, já rendeu vários momentos inusitados. Recentemente, uma entrevista da BBC deixou os telespectadores surpresos com um objeto esquecido na estante de casa. Agora, imagina só. Qual era esse objeto? Letra A. Uma calcinha vermelha. Letra B. Uma pistola automática. Letra C. Um pênis... Por que a opção C tem que ficar comigo? Um pênis de borracha. Ou letra D. Um pôster do disco Foco, Força e Fé. Foco é ótimo. Foco, Força e Fé do Projota. Valendo. Gente, que coisa mais desconcertante. Eu vou na... Vamos ver, vamos ver. Resposta errada. A resposta certa é letra C. Um pênis de borracha. Na estante, atrás dela. Enfim, isso aconteceu. Mas como é que a mulher deixa na estante da sala? Porque um pênis não parece um livro ou outro enfeite de casa. Mas acho que você tava deitado, lembra? Acho que tava em pé. Tava deitadinho. Ave Maria, você tava em pé realmente? E esse ano a gente tem um quadro novo aqui no TBT BBB. A nossa produção reuniu alguns tweets bem, vamos dizer assim, animados. Que a galera fez sobre você, Kerline. E o Bruno vai te ajudar a reagir a cada um deles. Vamo que vamo. É o comenta, galera. Simbora então pro primeiro tweet. A Satela mandou. Não sou de assistir BBB, mas obviamente estou torcendo pra loira, gostosa, chamada Kerline. E isso é tudo que eu tenho a dizer. Obrigada. Olha, amiga. Tá vendo? Tá vendo como não é só meme de choro? Não, querida. Você estava bombando a Razani. Tava só no momento errado, na hora errada. E saiu na hora errada também. Vamo pro próximo tweet. Elas por elas oficial disse. Prova de resistência pra mim seria ficar cara a cara colada na da Poca e não poder beijar ela. Ai, meu Deus, gente. Mas é. Ali vocês já estavam construindo uma intimidade, uma amizade, né? É. Na verdade, a gente estava ali se sustentando mesmo. Tinha que ficar coladinha. Não tinha como manter a distância. Vocês se uniram ali nessa prova, que foi a primeira prova, e criaram uma relação ali maneira. Vamo, tem mais? Tem. Vamo ver. Stephanie sem crossfox mandou o Kerline e as branquelas. Não, realmente... Eu tô fazendo a cara do emoji, né? Que eu tô rindo muito, não. E aí, você achava que ia ficar assim tão parecida e o... né? Não, na verdade, eu nem conhecia essa minha cara. Esse choro tão sofrido, assim, que eu tive, magoado. Mas eu achei o máximo que eu sou fã de branquelas. Então tá tudo certo. Ai, Kerline, o nosso TBT tá chegando ao fim. Muito obrigada. A gente amou te receber. Você é uma fofa e a gente deseja todo o sucesso do mundo. Valeu, Kerline. Olha, quinta-feira que vem tem mais TBT BBB com o Eliminado da Semana. E até lá, tem muito BBB pra gente curtir aqui no Multishow, né? É isso aí, a gente respira BBB, né, Bruno? Olha, tem 45 minutos ao vivo depois do programa na Globo. Tem o nosso encontro toda quarta no A Eliminação. Tem desafio do Eliminado no Instagram. Ô, delícia! Fica aqui com a gente que tem muito conteúdo. Beijão, galera! Valeu!